O Nordeste enfrenta uma das piores estiagens dos últimos anos. Cerca de 500 municípios da região sofrem com a seca. A Bahia é o estado mais castigado. Na Bahia, a seca é considerada a pior dos últimos 30 anos. Em praticamente metade dos municípios do estado, o cenário é preocupante. A zona rural de Feira de Santana registra muitos animais mortos e prejuízo para agricultores e comerciantes. A região está em situação de emergência há oito meses. Eu nunca vi uma seca dessa, desde que sou nascida, estou vendo. Com um tempo desse, eu vi minha irmã, nós já estávamos feijão capinando. E nós não estávamos capinando feijão ainda. No Piauí, são 83 municípios em situação de emergência. Na região de Picos, plantações inteiras se perderam. Em Serra dos Tanques, 40 famílias dependem do carro-pipa, que só passa uma vez por mês. E a falta de chuva pode comprometer outras lavouras. Inclusive do Caju, que é mais na frente de junho a safra, mas como não choveu de jeito nenhum, a gente imagina que esse ano até a safra do Caju está comprometida. No Ceará, o cenário é diferente por causa dos açudes. Apesar da falta de chuva, ainda há reserva de água suficiente para os próximos meses. Dos 138 açudes do Estado, 10 estão com pelo menos 70% da capacidade. E além de garantir o abastecimento, os açudes também servem como fonte de renda para muita gente. Que nós tiramos o sustento da nossa família.